Bom, a Inês 233 aceitou o nosso convite para vir aqui e iniciar essa palestra. Ela está aqui ocupando uma cátedra das cátedras francesas, oferecidas pelo Estado de São Paulo. Ela veio dar um curso na UNESP, que depois esteve também na Universidade de Brasília, esteve no Rio de Janeiro. E agora está aqui a Inês, a professora emérita da Universidade de Ex-Alcovance. É uma grande especialista em tradução, grande tradutora também, é uma das que acredito que a tradução, a teoria e a prática da tradução são coisas que vêm juntas. O tradutor é agora outro de Campos, do Guimarães Rosa, entre outros, na França, teórica da tradução. Tem um livro importante chamado Teorias e Práticas da Tradução, que está sendo traduzido agora no Brasil. E vai nos falar hoje aqui um pouco do Aluno de Campos, da Antropofagia à Transluciferação, que é o título da palestra dela. A gente até estava conversando no almoço, da importância de trazer também um pensamento do Aluno de Campos, de uma maneira reflexiva para dentro da Universidade, para dentro da USP, para os estudos da tradução. Isso é muito importante. Então, eu deixo agora a palavra da Inês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu queria agradecer, então, aos colegas, ao Alvaro Falic e ao John Milton, pelo convite para voltar para a sua universidade, onde eu estudei. Aqui que eu fiz a minha primeira formação, e antes de ter uma bolsa, eu fui para a França e acabei ficando lá e tal. Então, como bilívio, naturalmente, me interessei pela tradução, e comecei, apesar de eu ter, a primeira coisa que eu traduzi, tem assim, Lacan, né, e porque, já que é Lacan, os escritos, eu traduzi, fui mais para o francês, devido a um sentimento, assim, de dever em relação à literatura brasileira, que me fazia, porque me parecia que, para lá, era mais importante eu traduzir daqui, né, autores brasileiros e alguns portugueses também, que você traduzia Antônio Vieira e Fernando Pessoa, mas eu traduzia muita poesia, traduzia João Pão Guimarães, traduzia, que eu achava os grandes brasileiros, e, recentemente, eu tenho traduzido também muito poeta, que são conhecidos ou não, né, como, não sei lá, a Mara de Moura, e o Horácio Costa, eu tenho traduzido para o francês, e, me parece importante que eu leve para lá, já que eu estou lá, a literatura brasileira, que não é sempre percebida como brasileira, é um paradoxo é que a literatura se conhece pelas regiões, né, então, literatura latino-americana, é uma coisa, latino, o que eles falam, é toda a América do Sul e dos Maris, sem que eles distinguem chilenos, argentinos, não tem uma coisa assim, mas brasileiro não é percebido como, a literatura brasileira não tem uma personalidade unívoca, não é, como tem a literatura latino-americana, que é latino-americana, só pensar, ralismo mágico, tá, que é, que é, que é, que é, Garcia Marx, assim, todo mundo já identifica mais ou menos o que é, agora, brasileira, é difícil, porque eles sabem, sabiam, né, que Jorge Armado era brasileiro, ele encarnava o Brasil, para os franceses, ir lá, para a praia, carnaval, futebol, sei lá, isso que é a ideia do Brasil, né, e, ultimamente, o Paulo Coelho, que também não é bem brasileiro, no sentido que podia se identificar alguma realidade, então, a percepção, me parece, lá, não existir, o que seria a literatura brasileira, e há muitos, muitos autores traduzidos, houve já duas vezes, né, o ano da França no Brasil, o Brasil na França, enfim, vários autores foram traduzidos, só que, não se fala numa literatura brasileira, isso é alguma coisa interessante, um assunto para pesquisa, para alunos, para doutorandos, é uma coisa para pensar. Outra coisa, então, eu estudei na Universidade de São Paulo, e eu sei, desde aquela época, que eu conheci, não só fui aluna do Antônio Cândido, que eu tenho o maior respeito, mas também, eu conheci muito bem o Haroldo de Campos, né, e eu sei que sempre houve uma série de polêmica entre, não entre os dois, mas entre os partidários de cada um, que os dois, e eles, não tiveram polêmica, só não tem a mesma ideia, a mesma visão da literatura brasileira. E Antônio Cândido nunca falou de antropofagia, nunca, não era uma coisa, não era o tema principal da, não era da sua problemática. Então, eu gostaria de falar da antropofagia, não da antropofagia ela mesma, que vocês devem conhecer, mas do que o Haroldo de Campos considera como antropofágico, antropofágico, e qual o interesse que isso tem para nós, tradutores, de ser antropofágico. E como vocês devem saber, já o Nagy, né, que o Haroldo de Campos escreveu em 1980, ele propõe uma nova leitura da história literária brasileira, né, com isso que foi o começo da polêmica, e atribuindo a origem da literatura brasileira ao século XVII, com um pouco de toda a colonização da descoberta e da colonização. Então, claramente, a história, a formação da literatura brasileira do Cândido, para ele, começa no século XVII, e o ensaio, quando ele desenvolve essa ideia, é a razão profofágica, né, esse famoso ensaio, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira. Então, ele propõe uma origem, ou não origem, né, da literatura brasileira, que ele articulava a rouco. A rouco é o momento do século XVII, e ele afirma que, nesse caso, a literatura brasileira nunca foi infância, né, infância, não falante, ela já nasceu falando, a literatura brasileira nasceu falando, e ela se inscreveu imediatamente por diferença, nasceu falando. A origem da literatura brasileira foi vertigiosa, como teria dito Walter Benjamin. E eles desenvolvem essa tese, né, Góngora e Quevedo, os espanhóis, marcaram Gregório de Matos, e foram marcados por Camões, quer dizer, ele já começa, em estado da literatura brasileira, Gregório de Matos, né, que é o primeiro autor barrom, importante, o qual já foi influenciado do Góngora e Quevedo, os espanhóis, o barroco também, que eles mesmos já tinham sido marcados por Camões. Ele já vai mostrando essa origem, como não ser uma origem lícita, não é uma origem intertextual. E vai citando outros nomes, como Camiles, Domingos Camargo, Sofana e Néstor da Cruz, e tal. E o barroco, então, como diria Lestamarima, o barroco americano é uma arte da contra-conquista. Mais tarde, Oswald de Andrade, né, chamou esse processo de decoração antropofágica. Esse processo. Gregório de Matos, então, existiu, existe, viveu e sobreviveu. Com a citação, com o Gregório, com a sua poesia da função metalinguística e da função lúdico-poética, com a sua poética da salvação pela linguagem, se sincroniza em diálogo, João Cabral, engenheiro de produtos combinatórios, ou A Vanguarda, que já em 1955, ele indicava uma obra de arte aberta e um neo-barroco. Quer dizer, ele vai mostrando a filiação da literatura brasileira à Gregório de Matos Guerra. ou seja, foi ele que, segundo o Arudica, que nutriu, alimentou, né, até Caetano Veloso. O canto dele, que todos conhecem, é a música tropicalista. E se ela, então, para o Arudica, se a literatura brasileira nunca foi ínfã, ela nasceu falando barroco. E o Gregório seria, então, o primeiro antropófago experimental da nossa poesia, como diria Augusto de Campos ou do Poeta. Então, o processo de formação dessa literatura se efetua, como para todas as literaturas emergentes, graças ao que o crítico de Campos chama, a voz do Osor de Andrade, a antropofagia, a ingestão da literatura estrangeira através da imitação e da tradução. Eu queria chegar a esse ponto. E a Arudica, naturalmente, funda a sua demonstração sobre a concifalização oswaldiana, que todos conhecem, modernista, de 1922, exposta num poema, Poesia para o Brasil, a assiminação da espécie brasileira da experiência estrangeira, reinventada em termos próprios e acrescenta a ele com as qualidades locais que dão ao produto um caráter autônomo, conferindo-lhe a possibilidade de funcionar, por sua vez, em uma confrontação internacional com o produto de exportação. O Osor já defendeu uma ideia da antropofagia, como sendo essa de assimilar o estrangeiro e transformar em coisas novas. E seria interessante, então, dizer algumas palavras sobre a ideia do Osor, que já vem da Reconvenascimento, dos canibais. O canibalismo é uma ideia do século XVI da França, com os autores da Pleia, da Pleiades, que, nessa época, no século XVI, começam a criar a literatura francesa e a língua francesa. O século XVI é o século em que François Promier decreta que a língua oficial da França será o francês. Até então, os letrados falavam hebreu, grego, latim, espanhol, italiano, e o povo falava o patois. Cada região tinha o seu dialeto, o seu patois. Então, François Promier decreta, em 1539, que, de agora em diante, a língua oficial da França é o francês. Agora, quando se cria uma língua, naturalmente, é necessário criar um patrimônio, escrever nessa língua, fazer dicionário, gramática. Então, os poetas da playa, que são poetas de grande audiência, que são poetas ligados à dureza, ao que o sociólogo chama hoje de centro do sistema francês, os poetas manifestam, existe a defesa e a frustração da língua francesa, e onde é que digo que os franceses escrevam o francês, escrevam o francês. Mas não é tanto que traduzam, eles traduzem também, mas eles devem escrever, eles devem constituir uma língua francesa. E fazendo parte desses autores do século XVI, vocês têm Montaigne, o grande escultor do século XVI, que escreveu os ensaios, Montaigne tem um ensaio que se chama Os Canivais, Os Canivais, Os Canivais. E o Oswald de Andrade, que foi o que introduziu a palavra de antropofagia na cultura brasileira, em 1922, naturalmente conhecia muito bem a literatura francesa. e eu vou citar o Oswald, diz que somente a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, tínhamos a justiça, codificar a vingança, a ciência, codificar a magia, a antropofagia, a transformação permanente, o tabu em totem. Isso é a palavra de ordem do Oswald de Andrade. Para ele, antropofagia é o culto voltado à estética distintiva da Terra Nova. É a redução em pedaços de ídolos importados para permitir a ascensão a tótens raciais. É a Terra da América ela mesma, filtrando, se exprimindo, através dos temperamentos lançados de seus artistas. Então, o Jari lança essa palavra de ordem e que, segundo Harold de Campos, pode se traduzir pelo pensamento da devoração crítica do nex cultural universal, da herança cultural universal. Ou, em outros termos, essa posição proclamada no Manifesto, de 1928, e presente no programa Manifesto da Poesia Pau Brasil, permite-lhe assimilar sob a espécie brasileira a experiência estrangeira. Essa corrente modernista, você sabe, se caracteriza pela cultura formal, até em que tem a montagem, como os pintores cubistas, Eisenstein, que são artistas da época, o diálogo entre as literaturas. E, naturalmente, isso que eu queria salientar, Ojo Andrade, conhecedor de literaturas estrangeiras, se inspira de Montaigne, um dos canivares, Canibala. E Canibala é o livro 1, capítulo 30. Montaigne, que é um artista do ouro, uma espécie de aristocrata da cultura francesa, conta dos canibais que ele conheceu três canibais. Ele foi até... Ele se dirigiu ao corpo, onde passava um bar, e desceram três canibais que viram o Brasil. Isso é interessante, porque eles são brasileiros. E ele conversa, acho que ele tem um intérprete lá, conversa com os canibais e fica, sabe, pergunta, são canibais, que é o canibalismo. E eles explicam que é o canibalismo que é a ingestão dos inimigos para, você todo mundo sabe, para assimilar a força do inimigo. Então, os inimigos têm que separar. Então, há duas motivações para os canibais, a vingança, a vingança, porque tem isso também, e a ingestão da coragem, não é fome. Inclusive, Montaigne faz uma distinção entre os que comiam, que tinham fome, isso foi na Grécia Antiga, sei lá, mas os canibais comem por razões éticas, deutológicas. E ele vai até comparar esses canibais com os contemporâneos, e achar que o que está havendo na época do século XVI, a guerra da reforma dos protestantes e católicos, é muito pior do que fazem os canibais, porque todos os maus-tratos, as torturas que se infligem os católicos nos protestantes, é muito pior, porque não há razão, não há razão, é muito pior do que fazem os canibais. Enfim, é uma ideia de que o canibal tem razão, mais ou menos. Então, eu penso que esse texto, ele diz num certo momento que o Brasil montém, viva montém, quer dizer, dá uma indireta à fonte da reflexão do mundo. Enfim, também, sendo brasileiro, sabia que no Brasil existiam canibais. Só que ele chama de etropofagia. Eu acho que é uma diferença, uma moça na Amazônia me disse que havia uma diferença entre o deutropófago e o canibau, que uns comem por religião, e outros porque comem. O deutropófago é que come, gente, o canibau, come por essas razões ideológicas. Exato. O deutropófago é que se queria o que comeria, não importa por quê, sem razão. Bom, mas ele escolhe ter antropofagia, não é? Então, uma questão que eu coloquei nas minhas pesquisas era de saber se antropofagia não é a mesma coisa que intertextualidade, que é justamente isso de assimilar a vida da vida estrangeira, transformar em nós, citar, tudo isso faz parte do que se chamou depois de intertextualidade, não é? Sem entrar no debate, porque há várias definições de intertextualidade, como diria o Genet, a presença efetiva de um texto em outro texto. Para Genet, é uma citação, tem que estar claro que é de outro, não é? A gente tem que reconhecer que é a citação de outro, isso para o Genet. intertextualidade, mas para Cristevá, semiótica da literatura, é a propriedade de toda a literatura ser intertextual, toda a literatura é feita de literatura. intertextualidade é o que o leitor percebe como relação intertextual, você pode até não ser, mas se você percebeu uma relação de uma coisa que no outro fala parede, não sei quem, ou ele está citando, você está criando intertextualidade. Quer dizer, se entrar nesse debate, que é interessante também, a gente poderia se perguntar qual é a diferença entre a imitação canival do Renascimento, o antropofagia moderno e a intertextualidade. se é um procedimento que se usa desde sempre para continuar a literatura, qual é a graça da antropofagia, que ela tem a mais. E uma hipótese de resposta seria que a intertextualidade é ou um fenômeno inconsciente, você cita alguém que está no seu inconsciente, ou voluntário, pode ser um dos dois. Ou seja, de todo jeito, como diz Roland Barthes, todo texto é um intertexto. Então, estruturalmente, esse fenômeno é muito próximo do canibalismo, não é? Ingestão, e a única coisa que me parece a diferença é que, para a antropofagia, se trata de uma palavra de ódio, uma palavra de ódio, ou seja, modó, como diria, um ato, um ato, um ato que se escreve. E isso em arte é muito comum, não é? Que as pessoas decidam uma coisa, decidem, entre, como de um chão, que aquilo é arte, é arte, é arte ficar sendo arte, é o artista que decide. Então, eu acho que, no caso da antropofagia, seria mais isso, uma palavra de ódio, porque, ela é, ao mesmo tempo, cultural, não é literária, mas tem esse fundo político, é político, não é? Contra a colonização, contra o capitalismo, já é uma manifestação política. Onde a vingança, a vingança contra a colonização, contra a cultura, a religião do colonizador, é manifesta, porque, hoje, para nós, eu acho, mas no modernismo, isso foi muito importante, não é? O Mário de Andrade, Osmo Andrade, eles reivindicaram o brasileiro, o brasileiro, não sei se vocês lembram, a língua brasileira, hoje, os modelos portugueses, estandar, quer dizer, tinha essa reivindicação, que já aparecia no José de Alicardo, não é? José de Alicardo, o que nasceu, ele foi criticado, não sabia falar português, não sabia escrever, e ele reivindicava uma posição diferente, não é? Vamos falar, escrever do jeito que a gente é. Inclusive, José de Alicardo, a gente tem que ver, os índios, o substrato, que é muito importante, então, essa ideia de vingança, terrível, mas de uma certa reivindicação, ela está presente, já, nos modernos, de nacionalismo, e literário. Agora, Arudicão, ele ultrapassa, não é? Essa polêmica, para, em direção, de um pensamento, crítico, que é, ao mesmo tempo, que ele vai propor um paradigma, que, naturalmente, transforma, um pouco, os câmeros diacrônicos tradicionais, que vai, do Gregório de Mato, até o Cartano Veloso, para o domênio, nos brasileiros, mas que, podem remontar ao mero, à Bíblia, não é? Tudo isso faz parte, do paradigma, que ele constrói, chineses, japoneses, que se prossegue, com Délan de Malarmé, Joyce, Pound, Cummings, passando por, análises do brasileiro, José Telencar, Marco de Andrade, Oswald de Andrade, Guimarães Costa, e que compreende, ao mesmo tempo, poetas e tradutores, pois essas duas atividades, pois a introdução, são indissociáveis. Bom, segundo ponto, seria da antropofagia, a desmissiferação. A desmissiferação, é um termo que o, o inventor, não é? Quando ele fez, a tradução do Fausto, de Goethe, como tem, a religião, o nosso, por sempre, o mal, esse tipo, a tradução dele, era transluciferia, porque ele estava sendo, objeto do mal, de orgulho, da hubris, esse tradutor, no caso do Fausto, sentia muito, muita hubris, sabe que a hubris, é um pecado, um pecado, um orgulho, que Dante põe, todos os, os portadores de hubris, no inferno, como, o Luís, todos os que se achavam melhores do que os outros. Ele, então, confessa que está sendo pecado de hubris, e ele vai propor esse termo de transversiferação. Antes de chegarmos à transversiferação, gostaria de mostrar, existe um ponto, sobrevendente, no barroco, a postura do barroco, na hora do barro de campo, não é mais discutível. E seria interessante ver também qual a relação que o abrigo de campo se estabelece entre a antropofagia e o arroco, desde o século XVII, na medida em que, onde, se a antropofagia se caracteriza pela apropriação do ouro, pela devoração mimética, via tradução, a literatura brasileira, ele da conserva, traz os barroquisantes. As pessoas são muito ligadas, barroquia e antropofagia, e a gente pode observar isso na obra do arroco de campos, o próprio arroco de campos. As galáxias, por exemplo, os barroquisantes, todos os poetas, qualquer um, não são um barroco. Isso é mesmo. Existe. O Arô, o Dermal, é um dos mais barrocos. Mas, não sei se vocês já perceberam, talvez, se vocês estiverem em contato com outra cultura, é que o brasileiro tem um modo de se exprimir, e descrever, que é bem barroco. Isso a gente nota quando está no uso, quando está pensando em francês, por exemplo, ou em inglês, e que ficam frases estranhas, e o locutor reclama. Reclama. Frase muito longa, com vírgulas relativas, trapeções, essas coisas, lá lá, aqui, lá lá, e do qual, lá lá lá. Isso é muito, uma estrutura, a minha opinião é dada, de barroco, barrocos, isso é uma coisa que a gente tem, eu achava que não, eu achava que era só os latinos que eram barrocos, nós não éramos barrocos, nós éramos clássicos, puros e simples, e quando a gente escreve em francês, o francês fala, ela só fresta muito com o filho, e ele torna, não é, não está claro, não está relativa, como o Júlio, essas coisas, dos quais e tal, e tem também, através, a gente vai falando outra coisa inteira, então, não é só a luz, que é barroco, não é só o barroco, não é só o barroco, ou o barroco,